Oi, chuchus! Eu sou a Cíntia Nicolau e eu vou ensinar vocês a fazer essa capa linda e colorida pro seu Kindle. Vem comigo! A gente vai precisar da agulha número 7 e o fio de malha premium da Círculo. Aí, a gente vai iniciar com 10 correntinhas, tá? Vai seguindo com as 10 correntinhas, vai ficar assim. Aí, no próximo pontinho, na viradinha, a gente vai fazer ponto baixo até o fim desse cordão de correntinhas, tá? Então, vai seguindo fazendo pontos baixos. Chegou no último ponto baixo, você vai acrescentar mais 4 pontos baixos, tá? Nesse mesmo pontinho. Então, vai ter no total de 5 pontos, que aí a gente faz a curvinha, como vocês estão vendo no vídeo. E vai voltando, pegando as alcinhas, né, laterais com ponto baixo até chegar na outra ponta. E aí, de novo, vai colocar mais 4 pontos baixos. Temos a base aí ovalada super bonitinha. Depois, a gente vai subir 3 correntinhas, vai, ó, voltar e vai entrar aí nesse ponto, na lateral, e fazer um ponto alto. Aí, temos o ponto alto cruzado. Vai pular, 2 pontos, vai fazer um ponto alto e vai voltar no ponto que você pulou, tá? Desse jeitinho. E vai seguindo, ó. Pula um ponto vazio, no próximo, um ponto alto. Volta com ponto alto no ponto que você pulou. Vai seguir por toda a carreira assim, tá? Não pula nenhum ponto, só vai fazendo os pontinhos. Sobe 3 correntinhas e vai seguindo o processo. E você vai fazer isso por 8 carreiras, tá? Vai ficar desse jeitinho. Então, eu fiz 8 carreiras, 2 carreirinhas de cada cor. Vai ficar assim. Na última carreira, eu entro fazendo só pontos baixos, tá? Faz bem levinho, com a mão bem leve. E vai ficar assim, super linda e colorida. Tchau, tchau!